A primeira leitura de hoje é um relato significativo na narrativa da expansão do cristianismo, especialmente na vida do apóstolo Paulo. Em Atos 12, 24 e 25, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, relata que a Palavra de Deus continuava a crescer e a se multiplicar. Este é um breve resumo do que aconteceu após a libertação milagrosa de Pedro da prisão pelo anjo do Senhor. A partir de Atos 13, 1, 3, vemos o início da chamada primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles estavam na igreja em Antioquia, ministrando ao Senhor e jejuando, quando o Espírito Santo falou e os separou para a obra que ele os havia chamado para fazer. Então, eles foram enviados pela igreja, comissionados para a obra missionária. Em Atos 13, 4 e 5, vemos que eles partiram para cumprir sua missão. Começaram sua jornada em Chipre, indo primeiro para Salamina, onde anunciaram a Palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. João Marcos os acompanhou como assistente nessa jornada. Esse trecho marca um momento crucial na história da igreja primitiva, quando Paulo, Barnabé e João Marcos foram comissionados pelo Espírito Santo para iniciar a obra missionária, levando o Evangelho a lugares distantes. Isso também marca o início da notável jornada missionária de Paulo, que desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo pelo mundo antigo. No Evangelho de hoje Jesus começa declarando sua própria identidade e autoridade. Ele diz, em quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Aqui, Jesus está ensinando que crer nele é crer em Deus, que o enviou. Ele está reforçando a unidade entre ele e o Pai, enfatizando que aqueles que creem nele estão, na verdade, crendo em Deus. Em seguida, Jesus faz uma declaração sobre seu propósito. Ele diz, em eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa declaração enfatiza a missão salvadora de Jesus. Ele veio ao mundo para trazer luz espiritual, para iluminar as mentes e os corações daqueles que creem nele, para que não permaneçam na escuridão do pecado e da separação de Deus. Jesus continua a falar sobre seu ensinamento e sua mensagem, afirmando que suas palavras não são suas, mas do Pai que o enviou. Ele está enfatizando que suas palavras têm origem divina e são revelações da vontade de Deus para a humanidade. No final do trecho, Jesus destaca a importância da obediência à sua palavra. Ele diz que aqueles que o rejeitam e não recebem suas palavras têm um juiz, a palavra que ele proclamou. Ele está indicando que suas palavras serão o padrão pelo qual as pessoas serão julgadas. E, ao mesmo tempo, ele enfatiza que sua mensagem é um convite para a vida eterna, e a palavra que tenho pregado é esta, em que ele está próximo. Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue, a palavra que tem o pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, este trecho do Evangelho de João 12 em 44-50 resume a mensagem central de Jesus em sua identidade divina, seu propósito redentor, a origem divina de seu ensinamento e a importância da obediência à sua palavra para a vida eterna.